Envelopamento de teto black piano feito no Hyundai Creta, aqui na Auto 330 você encontra mão de obra qualificada para isso, temos todo o ferramental também adequado e trabalhamos com uma película de origem alemã, uma película importada e oferecemos uma garantia de 5 anos sobre esse produto. E olha como os detalhes ficam perfeitos, olha como ficou completamente diferente a estrutura do carro, mudou completamente a estética do seu Hyundai Creta, temos isso a pronta entrega aqui na Auto 330 acessórios, Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para o seu SUV. E aí